Boa tarde, gatas! Morrendo de saudade de vocês. Dez dia! Com esse telefone quebrado, mas agora tudo normal. Gente, hoje nós vamos aprender um livro de memórias. Vou mostrar o livro, mas depois eu vou dar os beijos, tá? Que eu não esqueci dos beijos. Ó, nós vamos fazer esse livro. Depois eu vou explicar o que eu vou colocar em cima dele, tá bom? Então nós vamos começar com ele nesta placa aqui. Mas antes disso, com nossos beijos. Um beijinho. Óculos, né, gata? Sempre óculos. Que eu sou velhinha, você sabe. Apesar de estar de uaninha hoje, mas eu sou velhinha. Gente, hoje eu vou dar dois agradecimentos muito especial. Primeiro, quando eu comecei a minha carreira artística, que não foi no teatro, claro, mas minha carreira de pintura, quem me deu um monte foi a Gabriela Ribeiro. Na época ela era da Scala, ela publicou minhas revistas. Através dela eu fiz TV. Então aquele beijo, Gabriela, muito, muito obrigado por tudo. Porque você que me deu esse empurrão. Falou, gata? Beijos. Agora, esta aula eu vou dedicar a uma pessoa muito especial, que há uns 15 dias atrás ela postou uma foto, se disposando da vaidade. linda de viver, a Rosiane Boutecourt. Então esta aula é dedicada a você, Rosiane. Tudo bem, é joaninha, muita natureza, muita coisa bonita, muita luz pra você, tá bom? Vou começar com os beijos. Eu conheci a Rê Santos, batemos um papinho pelo Face. Vou mandar um beijo pra Simone Rezende, pra Ednei Araújo, pro Rodrigo Arculano, que é meu cliente lá da feira, pra Ozenir Souza, pra Fabiana Casotti, pro Guilherme Henrique, o Gui, que faz umas lives ótimas, gente, sobre feltro. Ele tá dando aula agora de umas lives pra iniciantes, maravilhoso. Ele lá de colina. Vou mandar um beijo pra Rosana Lino Reis, que adora minhas aulas, pra Ivanice Oliveira, pra Carmen Lagoa, pra RDK, produtos artesanais, que também curte as minhas aulas. Vou mandar pra Suzane, agora o nome é difícil, hein, gata? Pelo amor de Deus, vai ter nome difícil, sim. É Susa Retruski, de Ávila, que ela fez aniversário, faz uns 20 dias da tarde, mas como eu não consegui dar a live, tô mandando agora. Pra Adriane Lins, pro Clau Lins, que é meu irmão e minha cunhada, pra Jamila e Cirino, pra Andréia Corce, o Valdir Corce lá de Santos, pra Sandra Silva, pra Sandra Gonçalves Lotto, que tem um blog, tem um canal no YouTube muito legal, é Viver Feliz. Ela dá muita dica de como você iniciar a vender as suas peças, como você faz pra mostrar como é a venda. Então, entra lá pra vocês ouvirem o vídeo dela. Voltou. Tá me ouvindo, gente? Manda um beijo pra todo mundo, certo? Gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Quando eu tô ao vivo, procura não ligar aqui, que eu sempre aviso, ó, vou entrar ao vivo, vou entrar ao vivo. Aí vocês ligam, às vezes vocês ligam no telefone, liga no celular e acabam interrompendo a live, gente. Então, vão prestar atenção. Eu tô ao vivo, bonitona, gostosa, que perfeita, entendeu? Não tenho como atender o telefone agora. Falou, gatas? Como que nós vamos começar a aula hoje? Hoje nós vamos começar a aula, vou ensinar vocês pintar resina, porque isso aqui, a gente vai virar isso aqui, ó, que a gente vai decorar o livro. Diego Zene, não, falta meu beijo, gato. Ai, Diego, um beijo de língua, que você é especial, né, gato? Beijo, viu, Diego Zene? Lar de arcadas. Vou avisar, porque senão o homem morre. Ó, então, isso aqui vai virar isso aqui, tá bom? Então, vamos começar com a pintura da resina. Gente, um pincel chanfradinho, aqui eu vou usar dois cores de tinta, beige e cor de rosa. Meu filho tá se rachando de rir, eu não sei que esse cabrava vem rir, aí eu começo a rir da risada dele, gente, olha, veja a situação precária aqui. É o Diego. É o Diego fazendo palhaçada, né? Ó, isso aqui é uma cor beige, vou até falar pra vocês que depois eu sei que vocês vão perguntar, ó, eu tô usando, é uma cor camur, camurça queimada, eu uso da Acrilex, não que ela me patrocina, tá, gente? Aqui é a única tinta que eu tenho, tá? Vocês podem usar a tinta que vocês estiverem em casa, desde que puxa pro café com leite, beige, tá bom? Ó, tá vendo? Então, essa daqui é a camurça queimada e essa que eu tô usando, ó, pra você ver, mudei de empresa, ó, a True Colors, ela é terra vermelha, que eu acho legal que ela dá um rosê meio queimado, meio vintage, tá vendo? Gosto muito dessa cor, tá? Então, são as duas cores. O que que você vai fazer? Um pouquinho de água, ó, dá uma aguada na tinta e nós vamos começar a pintar, dá pra ver legal, Vi? Uhum. Ó, molha mais, ó, e vamos espalhando, ó, tá vendo? Que ele espalha super bem, ó. ó, O que que a gente faz com a resina? A gente molha, pode ser com papel absorvente, pode ser, pode ser papel absorvente, pode ser um paninho, e aí você vem secando, ó, pra dar uma nuance, ó, tá vendo? Ó, saiu um pouquinho, vem lá de novo, ó, seca um pouquinho, tá vendo? Só pra dar um nuance, tá vendo? Vamos virar do outro lado, certo? A mesma coisa, ó, mesma coisa, vamos dar uma secadinha, vem com mais um nuance, ó, tá vendo? Vamos dar uma secada na peça, como a gente tá mais com pressa, né, então a gente tem que dar uma secadinha. Certo? Mesma coisa, molha o pincel, tira o excesso do pincel, ó, aguadinho também, aí nós vamos fazer a parte interna, vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? É a parte interna, mesma, mesma coisa, aguadinho, é só uma sombrinha mesmo, ó, só um nuance, tá vendo? Mesma coisa, se você achar que tá muito, tira o excesso, tá vendo? Vamos pro outro lado, ó, tá vendo? Mesma coisa, ó, aguadinho, né, nunca esquece de molhar, pra ele ficar bem, tira o excesso, certo? faz o detalhe do busto, né, que é legal, tá vendo? Vamos dar outra secadinha, aqui vocês podem usar qualquer cor, tá, gente? Eu tô usando uma cor suave, porque o meu livro, ele vai ser um livro bem suave, vocês vão entender porquê. Bom, a parte de dentro, molhou de novo, né, sempre na água, vai lá, ó, ainda com o pincel aguadinho, ó, e vamos fazer a parte de interna, é a mesma coisa, ó, e até legal, ó, porque a próprio, o próprio desenho do corpete, ó, ele já vai dando a sombrinha, tá vendo como é facinho? Ó, tira o excesso, ó, certo? Antônia Pires, oi, qual tinta você está usando? Então, essa aqui eu tô usando a tinta da True Colors, não precisa ser da True Color, tá, gente? Vocês podem usar qualquer tinta PVA que vocês tenham, é que como eu tenho a True Colors, e tô usando uma tinta da Acrilex, que é o Camurso, Camurso é queimado, mas vocês podem usar qualquer tipo de bege, é a cor que vocês quiserem o corpete, tá, gente? E qualquer tinta também, desde que seja PVA, acrílica, pamadeira, tanto faz, porque a resina aceita qualquer tipo de tinta, tá? Você pode pintar com qualquer tipo de tinta, tá bom? Fizemos isso daqui, vamos tirar o excesso, ó, tirou o excesso da resina, vamos só dar um acabamento aqui, ó, tá vendo que não é nada especial, nada, é só pra dar um charme no corpete, ó, tá vendo? Veranice Lourenço Armstrong, Vera Armstrong, de Petrolina, Pernambuco, assistindo, se der, manda um parabéns pra Petrolina, que faz hoje 121 anos, parabéns? Como que é o nome da moça de Petrolina? É, Veranice Lourenço Armstrong, ó, Veranice... Desculpa, eu não sei como pronuncia seu nome, tá, desculpa. Armstrong, Armstrong, ou Armstrong, de qualquer jeito, ela entendeu quem é de Petrolina, né, gata? Isso é de menos. Gente, agora, ó, pra dar um acabamento bonitinho, vamos passar um, uma Gold Fix, pra dar uma coisa vintage, nesse corpete, né, pra dar uma realce nele, ó, só com o dedo mesmo, ó, um pouquinho de massa, certo? Aí, o que que nós vamos fazer? Aqui você pode colar florzinha, você pode colar pérola, você pode fazer um babadinho, você pode colocar, é, é tule, você pode pôr o que você quiser, eu achei mais fácil colocar, a, essa florzinha de pérola, que eu comprei na 25 de março, que ele é bem baratinho, tá vendo? Pedrina Ribeiro, Sul, precisa invernizar? Não, gata, a invernização é por último, tá? A gente vai jogar um spray no livro todo, então, automaticamente, ele fica invernizado, tá bom? Ó, vamos colar, ó, porque isso eu vou usar na finalização da peça, tá, gente? Por isso que eu tô ensinando vocês fazerem, porque isso nós vamos reservar do lado. Gente, quem compartilhar essa, essa live, vai ser, vai ser sorteado o livro, que tá pronto, tá? Eu vou sortear o livro pronto, e vou sortear um livro cru, pra vocês terem pra vocês. Então, quem, quem compartilhar, amanhã eu vou fazer uma live, vou pegar todo mundo que compartilhou, tá bom? E vou fazer o sorteio, ao vivo, tá bom? Lá por umas 8 horas da noite, que aí dá tempo de eu pegar todo mundo que, que, que compartilhou essa live, tá bom, gente? Aí vai receber esse livro, ó, seja onde for, tá? Pode ser até pros Estados Unidos, eu mando pra vocês, tá bom? Ó, eu vou mandar a peça pra vocês, e vou mandar uma peça crua, pra vocês brincarem. Falou, gatas? Ó, isso vai ficar assim, tá vendo? É, Miriam, Rosa, Rosa, Pelagio, acho que é Pelagio. Você já comprou essa florzinha com esse tule? Já comprei essa florzinha com esse tule. Eu comprei isso daqui, se você mora aqui em São Paulo, eu comprei na ladeira Porto Geral, na ladeira, não, na ladeira da Constituição, chama Ladeiras Biju, ela vende uns saquinhos com essas flores, custa em média R$17, vem 200 florzinhas dessa, tá? Tem vários modelos, e tudo aplicado de pérola, é bem bonitinho, tá bom? Entenderam aqui, gente? Então, nós vamos reservar essa peça. Outra peça que eu vou usar pra esse livro, que a gente vai finalizar ele, é essa moldura. Essa moldura é assim, tá vendo? Nós vamos passar só um preto básico nele, aí todo mundo já sabe passar, é um preto comum, não precisa lixar nem nada, tá? Vou vir com a pasta Gold Fix, ó, no dedo mesmo, porque isso aqui é tudo finalização da peça, nós vamos finalizar ela na peça, tá? Eu vou ensinar, fazer todos os passos numa madeira, mas eu vou finalizar ela na peça, ó, tá vendo? Só passar a pasta Gold Fix, por quê? Eu vou aplicar, isso em cima, tá vendo? Aí você vai usar, qualquer recorte, ó, eu escolhi esses dois recortes, mas você pode usar qualquer recorte que você tem. Mesmo procedimento, tinta preta, passo dourado, porque nós vamos usar tudo isso aqui no final da peça, tá bom, gente? Então vamos começar na madeira. O que foi? O Diego de novo, né? É o Sérgio. É? É o Sérgio. É o Sérgio? Ó. Tá vendo, gente? Eu vou fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Então vamos começar. Isso, eu vou dar aula aqui. O Sérgio, meu irmão? Oi, Baianinho. Tá bom, Baianinho? Um beijo pro Vitor, meu sobrinho. Tá assistindo minha aula hoje? Conseguiu assistir, Baianinho? Sabe como eu tô linda de joininha? Mostra pra ele. Dá um close. Ó o close. Tô linda, não tô? Sua irmã é um fofa. Ó, gente, é mentira, tá? Não sou fofa nada, eu sou uma peste. Mas é, só ele me entende. Pedrina Ribeiro, o Sul manda um oi pra Flor de Cátus no Parque dos Camargos Barueri. Ó, um beijo pra Flor de Cátus no Parque dos Camargos? Não, é. Lá em Barueri, gente. Ela é na Rua Gisele, tá? Ó, vou cobrar, vou cobrar publicidade, hein? Isso daí é demais pra minha conta, hein? Tô brincando, tá, gata? Ó, gente, então vamos começar que essas meninas me atrapalham, né? O que vocês vão usar? Folha de scrapbook. Eu não gosto muito de fazer propaganda, não, mas essas duas folhas aqui, ó, é da Arte Fácil, tá, gente? Tá vendo? Ela tem um lado e tem o outro, ó, tá vendo? Essa aqui também, ó. Essa aqui também é da Arte Fácil, é que eu cortei já a coisa dela, ó. Ela tem um lado e tem o outro, tá bom? Então, a gente usa uma folha só, tá? Porque aqui já é legal que ela já tem um verde atrás, ó, e já dá pra fazer toda a peça. Se caso ela fosse branca, você tinha que usar um outro de outro tom pra gente dar um charme nessa peça aí, tá bom? Então, nós vamos começar assim. Eu não gosto de rasgar a folha, mesmo porque a gente não consegue, é... Ela fica muito desfiada, então eu prefiro cortar. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos marcar uma ponta, qualquer ponta, ó, tá vendo? Então, eu quero que corte até aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos supor, eu quero que corte até aqui, certo? Então, eu vou pegar essa folha, ó, e vou lá. Ó, tá vendo? Nós vamos aplicar essa peça aqui. Mas antes de aplicar essa peça, vocês repararam que embaixo ela tem uma pátina? É essa pátina que eu vou dar agora, tá bom? Antes de aplicar as peças. Eu só vou cortar e marcar pra gente já deixar marcado, ó, pra vocês entenderem, ó. Tem aqui, aí eu vou virar do outro lado, ó, eu quero mais um pedaço dela. Então, eu chego até onde ela vai, ó, tá vendo? Vou marcar desse lado, né? Pra gente fazer um charme, ó, tá vendo? Então, eu vou dar um picote aqui, ó. Certo? Ó. Ó. Também vou picotar, ó, tá vendo? Aí eu vou tampar aqui, ó. Então, essa vai vir aqui, essa vai vir aqui, ó. Tá vendo? Aí vamos virar de novo a folha e vamos usar mais um pedacinho. Mesma coisa, medir, ó, tá vendo? Vamos medir desse lado, né, pra vocês entenderem melhor, ó. Entendeu? Vamos pôr assim. Vou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vocês entendem melhor. Aqui eu corto, ó. Certo? Pra vir aqui por baixo, ó. Andréa Peluxo, manda um beijo pra gente aqui no Entobi. Um beijo pra Andréa, que é minha cunhada, né, eu considero ela como cunhada ainda, ela é ex, mas ela é sempre uma cunhada. E a Vitória, que é a filha dela, que é minha princesa. Tá bom, gente? Um beijo pra Itobi. Itobi Acanga, perto de Casa Branca, São José do Rio Pardo, onde eu adoro pescar, gente. Ainda vou fazer uma live ensinar vocês a pescar, tá bom? Pescar nada. Vocês vão amar. Olha, meu filho fala que eu não pesco nada, mas quem não pesca nada é ele, tá, gente? Ó, então eu vou deixar assim, ó, tá vendo? Só pra vocês recortarem e saber o que eu vou fazer, tá bom? Então, eu já montei, nós vamos reservar essas três folhas aqui e vamos começar. Como eu começo essa pátina, gente? Vou pegar a cera, cera poliflor, certo? Comum, cera comum, poliflor de chão, nada daquela cera que são caras, os tubinhos são tudo caro, nada disso, tá, gente? Cera comum. Esponjinha de louça, ó. Hã? Tá variado. Ó, e vamos passar generosamente, ó. Claro que aqui a placa era assim, deixa eu explicar de novo, senão sempre tem alguém que pergunta. Gente, a placa era MDF assim, passei duas de mão de preto, lixei, tá? E, ó, cera em toda ela, ó. Que aqui eu vou ensinar uma outra técnica pra vocês que são as pátinas, tá? Isso é uma pátina de capê, tá vendo? Passei a pátina, passei a cera, deixa secar só um pouquinho. Aí nós vamos vir, gente, com uma outra cor. A cor de cima, vocês que escolhem. A cor de cima, a cor de baixo, se vocês quiserem fazer um preto com vermelho, verde com branco, qualquer cor que vocês queiram, vocês que vão escolher a cor. Eu escolhi essa porque eu acho mais legal pra demonstração, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vamos pegar uma cor bege. Botei aqui, pô, aqui. Não precisa ser nada de... Ah, tem uma aqui. Gilza Langone. Também quero um beijo. Um beijo, Gilza! Um beijo pra você, gatona! Ó, tô usando essa cor aqui, ó. Não sou patrocinada pela Acrylex, tá, gente? Só tô avisando que é a única que eu tinha. Você pode usar qualquer tinta PVA ou acrílica. Essa é a Marfim. Da Acrylex também, tá bom? É porque o pessoal perguntou se eu sou patrocinada. Eu não sou, não, tá, gata? Eu ainda não cheguei nesse ponto, eu ainda sou pobre. Continuo pobre. Ó. Aqui nós vamos usar, ó. Passou a cera. A cera tá seca, ó. Tá vendo? Ela seca muito rapidinho. Aí nós vamos vir... Eu não vou... Pô, você pode pintar com rolinho, você pode pintar com bucha, você pode pintar com pincel, você pinta do jeito que você quiser. Eu gosto de passar a esponja que é mais rápido, tá? Então, ó. Vamos passar essa esponja em cima. Débora Estropa. Su, também quero um beijo. Sou de JTIMS. Já ouviu falar de mim? Sempre te acompanho. Já ouvi falar de você. Como que é o nome dela mesmo? Só não sei o nome, tá, gata? Porque é muita gente. Débora... Estropa? Estrupa? Deixa eu ver. Estropa. Gente, porque vocês têm um nome tão difícil assim, Estropa. Então, Débora, lá de Mato Grosso, obrigado por você me acompanhar, gata. Um beijo grande pra você. Me convida aí pra pescar na sua terra, que eu sei que tem peixe grande. Entendeu? Que eu vou, viu? Eu vou. Pescar não vou? Porque eu adoro pescar. Schiller Simberg. Eu também quero, Su. Schiller, um beijo, gata. Eu tô com saudade de você. Você andou sumida. Só vejo você postando aquelas fotos com aquela pele de pêssego no Facebook, só fazendo inveja, né, gata? Deixa você, viu? Deixa. Luciana Ferreira. Eu também quero um beijo. Beijo, Luciana Ferreira. E eu vou dando beijo. Ó, e compartilha o vídeo pra ganhar peça, gente. Tem que compartilhar. Você não tem amigo que gosta de peça? Ó, agora vamos, não, já esquecendo. Vocês podem secar a peça de longe, tá? Porque senão a cera derrete. Então dá uma secadinha. E nós vamos dar uma segunda demão. Aí, já tá sequinho. Gente, fica tranquila que se ela não mandar beijo hoje, ela manda depois. E o que? É muita gente. É muita gente pra mandar beijo, gente. Muita calma nesta hora. Aliás, esse bocão... Mostra o bocão. Esse bocão é pra todas, gata, ó. Ó o tamanho do bocão, gata. Dá pra mandar beijo pra todo mundo. Ah, gente, quero agradecer uma pessoa também que tá me ajudando bastante pra deixar o cubocão bonito. A doutora Fabiana. Tá bom, gente? Um beijo pra Fabiana, minha dentista linda, maravilhosa e cheirosa. Não posso esquecer de mandar beijo pra ela, porque graças a ela eu tô sorrindo novamente, que eu tava com... Tava sério o negócio, viu, gata? Mas agora eu tô linda, maravilhosa e cheirosa. Cheirosa nada, gata, que eu tô fedendo, fedendo. De tanto que eu já lixei peça hoje. Mas, enfim, tá tudo certo. Tá vendo, gatas, ó? Vamos secar novamente. Uma segunda de mão não precisa ser uniforme, porque isso vai ser lixado, tá bom? Ok? Vamos lixar novamente, de preferência de longe de novo, porque tem a cera, não pode esquecer. Aí nós pôs aquela música, sabe que nem televisão? De noite eu rondo a cidade, ali procurar, sem encontrar. Aí vamos cantando, gente. Eu sei cantar também, gente. Meu filho manda ficar quieto, olha que absurdo. Absurdo, meu camarada não gosta de ouvir minha voz de reiuxi, não. Olha lá, vamos lá. Lixa 220, 150, 180, lixa 200, a que você tiver em casa. Eu uso essa lixa aqui da Norton, por quê? Essa lixa aqui, ela é legal, porque ela é de tecido, ela dura mais. Ela é mais cara, mas a duração dela é muito tempo. Tá vendo, ó? É uma lixa bem legal, é da Norton. Essa aqui é 180, tá? Você vê que ela é tecido, ela não é coisa, então ela rasga menos, é uma tinta, é uma lixa bem legal, ó, pra você lixar, e ela dura bastante, apesar do preço dela ser um pouquinho mais caro, mas é uma lixa que dura. Vamos começar a lixar, gente, ó. Ó, você tá vendo? Vamos lixando, vamos cantar, né, pra lixar, né, gente? Tem que cantar, né? Quanto vocês quiserem tirar, tá? Tô feliz hoje, hein? Tava com saudade, sei, gente. Tomou saudade? Fiquei tão frustrada, me vesti toda de jorninha, linda, maravilhosa, e o telefone pipou, gata, vai vendo. Isso me agarrou um ódio, vocês não tem noção, ódio que me agarrou. Ó, certo? Você viu? Essa aqui, ó, eu lixei menos, ó, mas dá pra aparecer bem, tá vendo? Essa eu lixei menos, essa eu já lixei um pouquinho mais, porque eu usei um tom mais escuro. Aí o que que você vai fazer? Com o pincel um pouco mais grosso, ó, tá vendo? Deixa eu só lixar mais um pouco aqui, tá vendo? Nós vamos fazer uma pátina com várias cores. Eu, como eu tô usando um papel puxado pro verde, vou usar um pouquinho de verde. Esse verde aqui também é da Trucolors, ó. Tô usando um verde oliva, mas pode ser. Qualquer marca, sendo PVA, acrílica, qualquer uma, tá, gente? É, põe mais força ou ele sai sozinho por causa da cera? Não, ele sai sozinho por causa da cera. É muito fácil tirar, não precisa pôr força, não. Esse aqui você não faz exercício com o braço, tá, gente? Ele sai bem rapidinho. Dália da Silva Gonçalves. Su, você não está mais participando da feira de domingo? Tô participando ainda, gata. Tô lá. Ó, vamos lá. Um pincel mais ou menos grosso, aí nós vamos dar uns tons, ó. Porque isso aqui, a gente, é só pra encher linguiça mesmo, gente. É só pra fazer um fundo bonitinho, ó. Você vê que eu alterno, ó. Porque eu vou entrar com outras cores, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Eu tô alternando pra entrar com outras cores no meio, ó. Porque isso que é legal, ó. É só pra vocês saberem o que tem embaixo daquele livro, tá, gente? Eu fiz outros tons lá, mas o processo é o mesmo. Não muda nada. Aí eu vou entrar com um pouco de rosa. Não precisa nem limpar o pincel, ó. Você vai, você tá mostrando aqui, Vi? Tira só o excesso, ó. E vem. Ó. Tá vendo? Não precisa nem limpar o pincel, ó. E vai indo, ó. Porque, na verdade, é só um fundo, ó. E isso pode ser usado qualquer tom, tá, gente? Ó. Tá vendo? E vocês podem usar qualquer tom que vocês queiram, tá? Ó. Tá vendo? É uma pátina toda colorida, ó. Tão vendo? Ok? Aquele livro, eu fiz ela mais puxada pro bege e pro branco. Vocês vão ver. Esse aqui, eu já tô puxando mais verde pra vocês entenderem qual é a técnica, ó. Como vocês fazem, tá bom? É só pra vocês verem o fundo que dá. Limpou aqui. Aí, pode ser um bege também, ó. Que aí, quanto mais cor você dá, ó. Tá vendo? Você vai alternando as cores no meio. Ó. Tá vendo? Que isso você pode fazer pra restauração de móveis, pode fazer restauração de cadeira, entendeu? Mini armário. E fica uma técnica bem legal. Dependendo da cor que você use. Certo? Tá aí, ó. Vamos secar. Aqui é o seguinte, gatas. A gente vai começar, vamos usar cola branca. Eu uso sempre cascores, tá? Eu tenho preferência pela cascores, porque é uma cola que cola bastante. Ó. Tá vendo? Cola cascores. Eu só vou diluir ela porque ela tá meio seca porque eu fiquei um tempinho com ela ali. Nós vamos começar a colar essa peça sempre por baixo. Lembra que nós cortamos? Ó. Certo? Fizemos aqui. Deixa eu ver qual o lado que eu usei. Aqui, ó. Aqui. Vamos usar... Vamos começar aqui por cima. Eu não lembro se eu cortei aqui, ó. Essa aqui. Essa por baixo. Certo? Vamos até ela em cima. E a ponta dela. Vamos usar aqui desse lado. Ó. Certo? Pra destacar. Como é que eu começo a cortar essa ponta? Vamos pôr ela por cima que é melhor, né? Então, vamos dar uma só ajeitada nela. Deixa eu só ajeitar ela aqui pra ela ficar bem retinha. Aí. Ó. Certo? E essa a gente dá mais um picote nela. Porque eu achei que ela ficou muito grande. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Como nós vamos começar a colar isso? A gente sempre começa de baixo para cima, tá? Então, vamos pro lateral. Cola branca. Normal. Você lembra aquele truque que eu ensinei pra vocês, gente? Que a gente passa a escovinha pra dar uma sombra no papel que fica mais bonito e tal? Então, vamos dar uma sombra aqui. Essa função aqui, gente, disso aqui, é a mesma função dessa carimbeira. É que essa semana eu recebi essas carimbeiras. Deixa eu só achar uma cor aqui que é mais escura pra vocês entenderem. Ó. Ó. Essa carimbeira, tá vendo? Ela dá um tom de verde, ó. Tá vendo? Aí, você vai pegar o papel, né? E... E vai dar o tom de verde. Ó. Você tá vendo que ela vai dando nuance no verde? Quem não tem essa carimbeira, gente, buchinha, molha ela lá, tira o excesso e vem, ó. O efeito é o mesmo, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? O efeito é o mesmo. A única coisa é que a esponja de louça é mais barata, tá? E a carimbeira não é. Ó. Mas dá pra quem não tem uma carimbeira, ó. Tá vendo? O efeito é igual, tá? Isso daqui é legal porque essa semana eu comprei isso aqui da Scrap Marcela. Achei muito legal. Ela tem um... Ela tem umas coisas de scrapbook muito legal, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mas o efeito é o mesmo, tá? Então, pra quem não tem a carimbeira, molha a buchinha, vem lá, ó. O efeito não muda, gente. Que isso é só uma carimbeira. Então, na verdade, você vai dar um nuance no papel. Então, a gente sempre dá um nuance no papel, ó. Ok? Ó. Tá vendo? Então, vamos começar aqui por baixo, que nem eu falei pra vocês. Eu vou colocar ele de cabeça pra baixo mesmo porque isso aqui não tem um padrão de fazer pra cima, pra baixo. É... Legal o resultado final da peça. Colou. Vamos vir com o segundo. Que é esse aqui, ó. Que eu cortei, ó. Tá vendo? Só que nós vamos virar ele ao contrário, ó. Tá vendo? Como os tons são de verde, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer todo o procedimento até chegar no livro pra finalização, tá, gente? Que é aquele início que eu dei lá. Ó. Ó. Cola, cola branca, né? Pra gente colar é uma decoupagem normal, ó. Vem por baixo. Eu gosto muito de papel descrepo, porque ele é muito duro e às vezes tem que fazer uns arremates, ó. Vem por baixo dele e arremata, ó. Tá vendo? Então, sempre começa a colar o papel sempre de baixo pra cima, tá? E esse vai vir por cima. Colando, ó. Vocês tão tudo mudo aí, gente? Uhum. Pessoal, se ficou tudo mudo de repente, o que aconteceu com esse povo? Olha aí. Ok? O que sobrou aqui e o que sobrou aqui? Lixa. E lixo. Certo? Agora, vamos usar um estêncil. Eu vou usar esse. Vocês podem usar qualquer estêncil, tá, gente? Qualquer um não tem muito... Eu vou colocar ele meio de lado, ó. Você viu a fita crepe? Vou usar uma fitinha crepe só pra segurar que eu não quero que ele saia do lugar. Deba estropa. Estamos prestando atenção. Ah, muito bom, garotas. Prestem atenção. Ó. Uma fitinha aqui com uma fitinha ali, ó. Tá vendo? prendeu. Massa corrida, gente, pode ser qualquer marca. Eu não gosto da massa acrílica porque ela é muito dura de se trabalhar. Ela dá um trabalho danado. Eu prefiro a massa corrida, ó. De parede, normal. Não precisa ser nada de artesanato. Isso aí você compra na casa de material de construção. Vou tentar só tirar um pedaço aqui. Deixa eu pegar uma espátula aqui. Ó. Massa corrida. Vou pôr uma beirada aqui. Aí é um cartão, pode ser um pão duro, pode ser o que vocês quiserem. Ó. E vem. E vem. Tirou, tirou. Vamos soltar. Ó lá. Tem lá. Tem lá. A sua. O seu estêncil. Aí aqui, ó. Que nem a gente fala. Passou um pouquinho? Ele tá úmido ainda. A gente vem com o cartão, ó. E ranca, ó. Tá vendo? Vem com o cartão. Marinei Silva Oliveira. Não mistura voncola? O que? Não mistura voncola. Essa é a pergunta. Voncola? O que que é voncola, gata? Eu acho que não. Eu não conheço nenhuma voncola. Ou mistura com cola, você fala? É, acho que é com cola. Não, não mistura com cola, gente. Isso aqui é... É massa corrida normal, ó. Tem o estêncil, prendi. Vou secar ele, né? Porque a gente não trabalha com o estêncil molhado. Se ele acaba saindo, ele tem que ficar pelo menos resistente na peça, ó. Ela é com cola. Hã? Ela é com cola, né? Com cola, é? É. Tá vendo? Vamos secar bem secadinho, ó. O estêncil, gente, também não precisa ser totalmente uniforme, bem feio, entendeu? A gente ainda vai dar um acabamento nele. Ó, lembra, gente, que eu esqueci de dar um acabamento aqui, ó? Que eu não passei a esponjinha na ponta? Simples de resolver, gente. Esqueceu, não precisa nem a gente se descabelar, nem nada. A gente vai pegar um pincelzinho, vai molhar na água, ó, e dá só um, dá uma flotada, ó. Só pra coisar o início, peraí, deixa eu molhar ele que ele tá muito seco. Aqui, gata, ó. Eu gosto de tudo muito bem feitinho, ó. Tá vendo? Esqueceu, mas não tem problema, ó. Vamos molhar lá no verdinho, tirar o excesso. Tá vendo? Aí vai ficar a peça assim, ó. Tá vendo? Aí eu não fiquei muito satisfeita com a peça, então nós vamos carimbar ela. adoro o carimbo, adoro pôr de tudo, na verdade, né? Gosto pôr de tudo. Gente, a mesma coisa, ó. Ângela Maria Gomes Domingues. Suzete, a Raquel está pra ter o bebê provavelmente amanhã. Te dou notícias muito legal sua aula. Legal, muito bom. Parabéns pra você, futura vovó. É a Ângela, uma amigona minha, filhinha dela tá pra ganhar neném, muito legal. Ó, gente, eu usei um carimbo aqui, ó, e usei a carimbeira. Certo? Ó, passa a carimbeira, como a gente tá fazendo tudo verde. É o seguinte, quem não tem a carimbeira, eu não gosto de fazer aqueles carimbos que bota no negócio, e bota na, na, no, 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 no azulejo, e põe a tinta, ou esfrega a tinta. Mesma coisa, gente, ó. Buchinha, coisa lá, ó, vai carimbar do mesmo jeito, gente, ó. Carimbeira, carimba do mesmo jeito, ó. Até melhor que não fica com excesso, ó. Tá vendo? Não fica com excesso, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ó, vou carimbar de novo, ó. Cabuchinha, ó. Mesma coisa da carimbeira, gente, ó. Carimbeira, aí você vem, vamos pôr aqui, ó. Um aqui, vamos ver, vamos colocar, vamos pôr agora a cabucha, vamos pôr um verdinho mais firme. Ó, vamos colocar aqui, porque eu adoro carimbo, gente. Não importa a coisa, ó. E vocês vão pôr, aí eu tenho um carimbo de texto aqui. Vamos carimbar ele embaixo. Não carimbou direito, porque ele já tá muito velho, ó, gente, não tá nem carimbando mais, coitado. Tanto que eu já usei ele, pobrezinho, mas ele carimba, viu, gente? Mas olha que judiação, tão velho que ele tá, vamos ver se eu acho outro melhor aqui. Ah, tem um aqui de flores, ó. Vamos usar a buchinha, buchinha mais clarinha, ó. É, tá muito velho mesmo, gente, coitados. Não dá nem pra, ó, ver se eu consigo, ó, tá vendo? Deu pra dar um efeito. Então, você pode colocar, vamos ver se ele carimba aqui com, ele tá tão velhinho que ele não tá se aguentando mais, gente, olha, aí conseguiu carimbar porque ele tá velho, tem que apertar muito, ó, viu? Tá vendo? Aí, você completou isso daí, aí, o que que nós vamos fazer? Nessas pontas, eu achei que tá muito, assim, sem graça, né? Então, a gente tem umas rendas velhas em casa, sempre a gente guarda umas quinquilharia, que nem eu sempre falo, ó, tá vendo? Então, eu tô fazendo isso até a finalização do livro, tá, gente, ó, tá vendo? Vamos marcar, ó, certo? Gostei daquela ponta, então, vamos usar aquela ponta. Deixa eu tirar só as tintas daqui, hein? Gente, quem compartilha a aula, vai ganhar o livro de presente, e um livro cru, pra você tentar fazer, tá bom? Eu mando pra qualquer lugar do Brasil, tá bom, gente, o presente? Por minha conta, tá bom? Do Brasil ou de fora. Ou de fora, né? Eu tenho muito amigo que assiste lá do Japão, né? Ó, cola branca, vamos colar uma ponta, né, que eu acho muito legal, sempre ter um, um enfeite, ó, mesma coisa, vem aqui por baixo, ó, gente, essa renda, quando ela endurece, eu não vou deixar ela endurecer agora, que não dá tempo, ela pode ser lixada, tá? Se vocês colocarem renda mesmo, como ela tem cola, ela vai ficar durinha, então, ela vai ficar tipo engomadinha, tá? Como agora não dá tempo de deixar ela secar, o tempo pra lixar, eu vou cortar só com a tesoura, só pra vocês entenderem, pra eu fazer a finalização do acabamento. ó, eu geralmente eu lixo, tá, gente, que fica mais certinho, mas como a gente tá correndo muito, porque senão vai levar cinco horas de aula, aí ninguém aguenta também, me aguentar a minha voz e minha cara, só pra vocês não enjoarem, aí a gente ajeita, tá? Porque como eu não, não, eu não usei a lixa, ó, eu prefiro raspar com a lixa, tá, gente? Porque ela fica bem rente, bem certinha. Karen Kishina, Kishine Zanidangelo, eu quero, estou no México, mas manda pra minha mãe. Ah, manda pra você. Adorei a renda, obrigado pela dica. Falou, qualquer renda, tá, gente, vocês podem usar, qualquer coisa assim, se vocês não tiver renda, tem uns negócios que você compra em, em Amarinho, que custa 50 centavos aqui, pelo menos eu paguei, essa renda eu paguei um metro, dois reais, lá na Rua da Graça, na Valtiera, eu achei super bonita ela, sabe? Aí eu acabei comprando, ó. Shirley Zanidangelo, oba, eu vou ganhar, me avisa que eu vou buscar. Tá bom, ó, gente, vocês compartilhem o vídeo, que amanhã, eu vou pôr o nome de todo mundo numa unha, a gente vai sortear ao vivo, quem ganhou o livro, quem ganhou o livro cru, tá bom? Ó, mesma coisa do outro lado, gente, ó. É que nem eu falei, eu tô cortando, mas se vocês quiserem deixar secar com o tempo, vocês vão, é, pode deixar secar, que corta e lixa, você lixa. virar, como ela fica bem durinha, dá pra lixar perfeito, tá? Rodrigo Herculano mandou um oi, adorei o cosplay, viu? Ah, obrigado, Rodrigo, eu mandei um beijo pra você, logo no começo da aula, tá? Eu não sei se você viu. Eu tô falando pra ele. Voltou, caiu, não voltou. Voltou, gente, tô aí de volta, tá vendo? Tá vendo? Explica de novo como é que caiu. Caiu aqui, ó. Explica como é que caiu o livro. Hã? Então, gente, o livro vai ser assim, vocês compartilhem a aula, vocês vão ser sorteadas no livro que tá, que eu tô fazendo, que eu tô fazendo hoje, tá? Eu vou dar um livro. Mostra o livro, pega o livro. Esse livro, que ainda não finalizei ele, que eu vou pegar ele por último, eu só tô ensinando os passos na madeira, e eu vou sortear ele, ó, no final da aula, tá bom? Gente, aqui eu tive que cortar, porque eu não consigo deixar secar pra lixar, tá? Porque senão demora muito, mas ela, quando lixa, ela fica super lixadinha, ó. Tá vendo? Igual papel, Tá bom? Ó, feito isso, o que que nós vamos fazer? Pra renda subir, pra dar um efeito de borda, de, de, como se fosse uma cantoneira, nós vamos pintar isso. Rodrigo Herculano, estamos prestando muita atenção, professora. Ah, muito bem, obrigado, Rodrigo. Tá vendo? Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos usar um bege, eu tava com bege aqui. Isso, gente, é pra dar um efeito de cantoneira, ó. nós vamos pintar, tinta, aquela tinta que eu falei no começo, que ela é uma tinta, pode ser um café com leite, não precisa ser da Acrilex, que eu não sou patrocinado pela Acrilex, gente. Me perguntar se eu sou patrocinado, não sou, gente. É que eu tenho as tintas aqui, Acrilex, algumas tintas, então eu falo que a tinta que eu uso, que às vezes vocês gostam de fazer igualzinho, mas vocês podem usar qualquer tinta PVA, ok? Ó, vamos pintando, pra dar o efeito da cantoneira. Filomena Sobral, estou a gostar muito aqui de Portugal. Muito bem, um beijo pra Portugal. Tem uns amigos aí em Porto, que eu adoro. Um beijo pra você, gata. Tá vendo? Aqui a gente pinta, ó. Aqui na verdade eu quero uma cantoneira nesse livro, então eu não posso deixar ela, né? Quando a gente pinta, dá efeito que ela é toda rendada. Ó. Vamos secar. RDK Produtos Artesanais, manda beijo pro pessoal de Taboão da Serra. Manda um beijo, já mandei pra você hoje, logo no começo do vídeo, RDK. Fala aí seu nome, que é mais fácil, né? Eu não sei quem é da RDK, a gente só conhece por RDK, mas eu já mandei um beijo, um beijo pro Taboão da Serra, meninas. Obrigada por me assistirem. A mesma coisa, ó, gente, vamos fazer no segundo lado. Gente, a próxima aula pra vocês, eu vou ensinar vocês a fazer uma tinta lousa bem econômica, uma tinta lousa econômica, gente, ela demora pra secar, entendeu? Mas ela é econômica, de vez em você comprar tinta lousa. E vou fazer um pallet, com, não sei se vocês ouviram falar, em art journal. É um, é tudo recortado, umas xícaras, um negócio bem legal. Tudo em papel. Então, eu vou dar uma art journal. Tá vendo? Certo, gatas? Chegamos quase na finalização do livro, ó. A única coisa que eu vou ensinar pra vocês é colocar a fita, ó. Tá vendo? Pra ela não ficar aparente. Tá vendo que tem uma fita, ó? Ela vai pra lá, e vem pra cá, ó. Certo? Vou ensinar vocês a pôr a fita. Eu vou ensinar detalhes, né? Senão vocês não... Certo? Chegamos até a finalização dele aqui, ó, que é a finalização do livro. Tá vendo? Eu fiz em outros tons, porque não tinha vontade de fazer do mesmo tom, que é bobagem, né? Pelo menos vocês aprenderam a colocar tudo. Tá bom? Aí eu vou ensinar. O que como nós vamos fazer a fita? ó, nós vamos virar o contrário, ó, de conta que o livro feche assim. Certo? Então, nós vamos virar, e nós vamos colocar a fita desse lado aqui, ó, porque nós vamos... Faz de conta que o livro fecha assim, tá? Então, vamos lá. Filomena Sobral, quando vai ser essa aula? É, quarta-feira que vem, gata. É, rdk, produtos artesanais. Rosana, valeu, mas nós nos conhecemos pessoalmente. É mesmo, gata? Sou amiga da Tatiana Dia. Beijo, muito seu trabalho. Gente, olha, você sabe que é tanta gente, gata, que eu não conheço as vezes por nome. Desculpa, viu? É que é muita gente pra mim conversar. O que nós vamos fazer, então? Vamos voltar, ó. É o seguinte, gente, a fita tem que ser passada desse lado aqui, certo? Pra gente fechar o livro na frente. Então, o lado bonito dela tem que ser aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar o livro ao contrário, ó. Tá vendo? Aí vai vir a fita aqui, ó. Certo, ó? Tá vendo? A fita tá ao contrário, ó. Quando você pegar, pra ela virar ao contrário. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma cola aqui. Faz de conta que é o livro, tá, gente? Eu vou finalizar no livro, tá? Ó, tá vendo isso aqui? Colou, certo? Aí nós vamos pegar um pedaço do papel, ó. Vamos medir. Vamos cortar, certo? Ó, medir, ó. Tá vendo? Vamos cortar o papel só pra fazer um acabamentinho mais bonitinho, tá? Ó. Vai virar uma tira. Tá vendo? E nós vamos colar aqui. O que que eu fiz? O lado que eu cortei, eu vou pôr pra cá. Por quê? Porque o lado que eu cortei sempre fica meio torto. Então, nós vamos dar um acerto na lixa. Deixa eu só cortar um pedaço dela aqui, que ela tá grande. Olha que tesoura danada que não quer cortar. Vai vendo. Ela mastiga, mas ela não corta a filha da mãe. Ó, tá vendo? O lado que eu cortei é esse aqui, então, ele fica meio torto. Então, nós vamos medir aqui, ó, o lado mais reto, que é o lado da folha. Vamos passar cola novamente em tudo, ó. É só pra fazer um acabamento na fita, tá? Pra não aparecer no livro, ó. Vamos colar. Tá vendo? Pra fazer um acabamentinho bem bonitinho. Veranice Lourenço Armstrong, qual a data da próxima aula? É, se eu não me engano, é dia 28, que é quarta-feira. É sempre de quarta, gata. Eu dou aula sempre de quartas, às seis horas. Se caso vocês queiram que eu mude a data, dá uma sugestão aí pra que horário, que é a live, onde tem bastante gente, que eu nunca sei, porque o pessoal reclama que às vezes não consegue ver ao vivo. Mas, é... Aí vocês falam pra mim. Tá bom? Karen Cristiane Zane Danguello. Estou adorando a aula. Obrigado. Manda beijo pro México. São Luís, Portoce, mas eu morei no Taboão da Serra. Pera aí. Você já morou em Taboão da Serra e mora no México agora, gata? Então, beijo pro México, gente. Olé! Tô brincando, hein, gente? Não sei nem se fala olé. É espanhol. É espanhol, olé. No México? É espanhol. Ah, não sei se olé no México ou espanhol. Meu filho sempre me critica, gente. É, tem que ser filho, né? Porque filho é tudo igual, só critica a mãe mesmo. Você não tem noção, gato, que ele passa de vergonha comigo e com os amigos dele, né? Enquanto isso eu não posso publicar nada que ele xinga. Olha aí, gente, ó. Ficou bonitinho aqui. Viramos e fechamos. Ok? Ó. Tá vendo? Então, veio o lado ao contrário. A gente puxa, ó. Certo? Ok? Gente, agora vamos pegar a peça original, tá? Tá aqui, ó. A peça original. Forrada dentro, ó. Feito o acabamento. Tá vendo? Por fora. Aqui, o que eu fiz? Metade eu colei a folha de escrepe e o resto eu colei renda, cola branca, sem pintar no fundo, ó. Não tem pintura nenhuma. Tá vendo? Ok? Então, vamos finalizar o nosso livro de recordação agora. Lembra no começo da aula que nós fizemos o corpete e o negócio, ó? Tá vendo? Nós vamos colar isso aqui. Vamos ver se a cola tá funcionando. Gente, eu gosto de colar, ó. Eu ponho um pouco de cola quente, mas eu ponho cola branca, porque ele fixa melhor, tá? Centralizou no livro, ó. Centralizou. Tá vendo? Colou, ó. Porque, na verdade, a cola branca, gente, é só pra segurar. A cola quente é só pra segurar. Tá bom? Vamos colar. Agora, a resina, ela já pega bem na cola quente. Mas, mesmo assim, eu ainda coloco cola branca, tá? Porque eu não gosto que nada desmonte quando a pessoa pega. Então, a cola branca é ideal. Cola branca, ó. Ah, desculpa, gente. Vamos voltar. Corta, volta, volta, que eu esqueci. Um detalhe. Esqueci de passar a fita, né? Não posso passar a fita aqui sem, ó. Uma fita pra lá e isso é colado em cima. Certo? Vamos voltar com a cola quente aqui de novo. Desculpa, porque eu não posso esquecer esse detalhe. Senão, acaba a fita ficando feia. Ó. Certo? Sempre por cima da fita, ó. Vamos tirar os grominhos. Vamos ver se ela pegou. Deixa eu só pôr um pouquinho mais de cola quente pra ela pegar legal. Deixa eu só tirar aqui o excesso. Que aqui não é fácil, não. Cola quente é fogo. E vamos tirar de novo porque ela grudou na fita, mas ela não grudou na peça, que é ideal. Ó. Vou dar um pinguinho aqui só pra colar a fita. Pra fita ficar esticada, né? Pra não me atrapalhar. E vou vir na peça, ó. Só que é que nem eu falei. Cola quente e cola branca, tá, gente? Ó. Cola quente e cola branca. Porque a cola quente só é segura. A cola branca é que cola. Eliana Menezes. Su, onde acha essa resina do corpete? Olha, eu tenho a resina pra vender, mas você encontra se você morar em outra cidade. algumas casas que tem algumas casas que vende esse corpete de resina. Aqui em São Paulo a Gaivota vende. Eu tenho ele pra vender porque essa peça a gente foi... Ela foi feita pra mim em especial pra me levar pra Mega. Acho que há uns três anos atrás que eu fiz um trabalho bem bonito com ela. Então, eu mandei moldar. Mas hoje ela já tá vendo. O pessoal já tem ela pra vender e tudo. Tá vendo, gente? Vamos tirar aqui, né? As tintas. Vamos ver se ela fixou. Ela não fixou ainda porque ela tem que colar, tá, gente? Melhor. Porque é cola branca. A quente até fixou, mas ela não. Aí, o que que eu falei? Vamos vir aqui com doces sonhos que eu posso pôr aqui, posso pôr aqui. Vocês escolhem onde quer pôr. Essa eu vou colar com cola quente mesmo que é pouquinha coisa. Só pra fixar agora pra finalizar. É, RDK Projetos Artesanais. Suzete, usando esses materiais você tem sugestão de preço? Sugestão de preço para o quê? Para o livro cru, para o livro pintado ou pra peça toda pintada? O que que ela quer saber? Se a peça crua, quanto ela vai gastar? Vamos tirar aqui da apresentação da peça. RDK Projetos Artesanais, pronto. É, ele pronto? Ó, de gasto de custo você vai ter um custo aí dele, de mais ou menos uns 18 reais de peça, tá? Porque ele não é tão caro. O livro não é caro, a resina não é cara. Então, você vai ter um custo, vai, até 20 reais o custo. Se você vende a três vezes que nem o pessoal fala, você vai vender ele a uns 60 reais. porque os recortes são baratos, entendeu? Eu vou tirar aqui, gente, só para vocês verem a peça, para ficar bonito, tá? Então, mais ou menos uns 60 reais, 70, dependendo do seu público, até mais caro, dependendo do lugar. Eu não sei, porque como eu não vendo peça pronta, eu não sei, eu só vendo meses, essas coisas, então eu não tenho uma noção de valor. Yara, o Tengue e Rodrigues, dá para fazer com corpete em MDF? Dá para fazer com corpete em MDF também. Nada impede de você fazer a peça, você pode pôr qualquer recorte. Esse aqui, gente, é só uma sugestão. A gente está dando uma sugestão para você, mas você pode fazer com corpete de... Você pode enfeitar o corpete, pode pôr o corpete como se fosse de bailarina, entendeu? Pôr pontule nele, fazer uma bailarina, pode fazer esse livro para menina. É que eu fiz esse livro meio romântico, né? Meio... Uma coisa assim, meio vintage, meio que eu adoro, né? Vamos acertar só essa... essa fita. É que minhas tesouras não estão ajudando, viu, gatas? Tesoura está mais cega que eu. Olha que eu sou cega, hein? Gente, está aí a peça finalizada. Está vendo? Olha, não pode esquecer, quem compartilhar esse vídeo, gente, nós vamos colocar todo mundo e vamos fazer o sorteio dele amanhã de uma peça pintada e de uma peça crua, tá? Então, vocês dão o seu nome que amanhã a gente faz o sorteio ao vivo às oito da noite, tá bom? Gostaram, minhas lindas? Venho agradecer novamente pela paciência de vocês ficarem aí me ouvindo dessas loucuras que eu faço, mas eu sou uma loucura séria, tá bom? Miriam Rosa Pelagio, você tem essas florzinhas para vender? Então, essa eu não vendo, mas eu tenho... É que nem eu falei, essas florzinhas você encontra na ladeira da Constituição. Chama Ladeira Biju, lá elas vendem de pacote. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$15,00 com R$200,00, tá? Lá eu sei que você encontra delas. E tem outras cores também, não tem só essa aqui. Esse lado é muito puxado para o romântico, então eu gosto bastante, mas tem outros tons também. RDK Produtos Artesanais. Lá na feira, aos domingos, eu encontro todos esses produtos? Beijos, amei sua aula, parabéns. Consegue sim, gata. Eu levo todo domingo esses produtos para lá, tá bom? Beijo, gente. Vou ficando por aqui. Até quarta. Yara, o Tengue Rodrigues, você tem o livro-cú para vender se eu não ganhar? Tenho, gata. Eu tenho o livro-cú para vender, tá bom? Só isso, gatas. Então, um beijo. Nois...